Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tranquilidade de boa, aquele abraço com força, é nóis, estamos junto. Pessoal, a data de hoje, dia 9 de abril de 2024, tivemos aí a atualização 1.50.0.78S Beta do American Truck Simulator, beleza? Geralmente eu espero o Euro Truck Simulator 2 atualizar, né, para a versão beta dele, para mim ver quais foram as modificações, dessa vez eu estava um pouco mais ansioso, eu fui lá e baixei o American Truck, isso devido aí, né, a muitos rumores que estavam em volta dessa versão 1.50, né, rumores que, assim, haveriam mudanças drásticas no jogo, né, que talvez mods parariam de funcionar e tal, e por isso, me antecipei aqui no American Truck, tá, e eu vou abordar as principais mudanças aqui que me chamaram a atenção, beleza? Vou entrar dentro do jogo, vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Primeira coisa que eu já informo a vocês é que o jogo se manteve no DirectX 11, não veio 12, como muita gente estava esperando, né, muita gente achava que ia vir, então o jogo se manteve no DirectX 11, beleza? Beleza? É... Tivemos também aqui uma nova função chamada TA, que tem a ver com serrilhados, né, e melhorias, é... Vou mostrar para vocês os mods, como é que estão, é... O principal para mim, né, o que eu mais me importo com essas atualizações do jogo são o funcionamento dos mods, tá? Já vou mostrar dentro do jogo para vocês como é que ficaram, beleza? E lembrando que isso daqui é uma beta, saiu hoje cedo, tá? Até sair a versão oficial, algumas coisas podem mudar. É... No momento aqui, ó, a gente já pode ver logo de cara aqui a interface que foi toda retrabalhada, ó, mudou bastante aqui, tá vendo, ó? É... Vamos lá entrar dentro do jogo? Aqui lá mudou um pouco também, tá? American Truck Simulator. O jogo tá carregando. É... Aqui, rapaziada, ó, mudou bastante também. Antes a gente tinha esse menu embaixo, tinha o menu lateral aqui também, agora já não tem mais, ó, mudou todinho, foi retrabalhada aqui essa interface aqui de interação com o usuário, tá vendo, ó? Por exemplo, aqui, ó, em sistema, ó, agora fica aqui, ó, pra você salvar e carregar seu jogo. No caso aqui, ó, o menu principal, que no caso é pra você voltar no menu que a gente tava vendo, menu de iniciar, aqui pra você sair do jogo. Aqui temos algumas opções. Aqui, ó, no caso, ó, tá vendo, ó, aqui fica o gráfico, ó. Aí aqui, ó, embaixo aqui, tá vendo, ó, no caso aqui é o som. Cada vez que a gente clica, pode ver que ele faz um barulhinho, ó, tá vendo, ó? Aqui temos aqui, ó, as teclas e botões, os controles, aqui algumas informações aqui do online, né? Aqui, ó, se você clicar aqui, é, tem algumas outras coisas aqui que você pode também. Aqui, ó, você volta nesse menu que você tava aqui, ó, aquele menu que fez lateralmente é o mesmo que tem aqui embaixo aqui, tá vendo, ó? Esse menu, ele é refletido aqui também, ó, tá vendo? Só não tem o dirigir nesse menu, ó, mas, ó lá, ó, trabalho, navegação, comboios, carreira, as companhias, os serviços, os catálogos, as mídias e o sistema, tá vendo, ó? Você pode vir por ali, como você pode vir por aqui também. É, mídia aqui, no caso, o modo de fotografia, o rádio, é, imagens em destaques, as galerias, né? Os catálogos aqui tem a ver com melhoria de reboque, de caminhão, pra explorar os truques, né, explorar aqui os trailers, como, por exemplo, aqui, né, era aquela função que a gente ia pra ver os reboques, tá vendo, ó? Aí, ó, tá aqui meu nome é Titânio, tá vendo? Deixa eu sair daqui, ó, clica aqui na portinha. É, aqui seria pra você explorar aqui, no caso, os truques, né? Temos aqui serviços, que é, no caso, do banco, dos caminhos usados, compra de garagem, aqui as companhias, ó lá, ó, gerente de garagem, tá vendo, ó, gerente de motorista, gerente de reboque, tá vendo, ó, se eu vir aqui gerente de reboque, ó, que eu tô engatado lá, tá pra baixo, tá vendo, ó, quando você for engatar o reboque, agora é ali. Temos aqui a carreira, né, que são as habilidades e o progresso da carreira. Aqui os comboios, né, aqui eu acredito que você vai criar um comboio, aqui é o comboio que tá ativo. Temos aqui a navegação, né, que é a viagem rápida e pra você visualizar o mapa. E temos os trabalhos, né, no caso aqui o mercado de carga, que é quando você tem seu reboque próprio. Aqui é quando você vai pegar um caminhão e um reboque próprio. Aqui o mercado de fretes, é quando você vai, tem seu caminhão e você vai pegar uma carreta lá do, que já está lá no mercado de fretes, senão você não tem seu reboque próprio. Em contratos externos, eu nunca usei isso daqui, não sei exatamente o que que seria. É, tem que tá, é aquele perfil que tem que tá conectado na World of Trucks, eu nunca usei isso daqui, tá. Ou seja, é, eles pegaram toda a interface aqui do usuário, eles resumiram aqui, né, eles colocaram aqui embaixo, né. Eu não sei se ficou melhor, se ficou pior, eu acredito que com o tempo aí, né, uns 2, 3 dias a pessoa utilizando já, já, já acostuma com isso daqui, né. Bom, é, outra coisa aí, que no caso vocês já estão vendo, né, são os mods, vou colocar aqui pra dirigir. É, como vocês estão vendo aqui, ó, os mods estão funcionando perfeitamente, que nem eu falei, né, que nem eu mencionei. Essa é a minha preocupação principal, os mods estão funcionando perfeitamente, caminhão, som, ó, ó, som, luzes, tudo certinho, ó, as animações aqui, no caso, no caso aqui da interna, lá, funcionando certinho. Deixa eu ver onde que... Ah, eu não configurei o botão de dar zoom, mas vocês podem ver lá, o painel funcionando perfeitamente, ó. Se eu passar aqui, ó, lá, ó, freio e tirar, tudo funcionando perfeitamente, ó. Então, não tivemos mudanças nisso daí, nem no reboque e nem nos caminhões. Estou utilizando também aqui meu pack de rodas, tá, também não teve modificação nenhuma, está funcionando perfeitamente. Estou com meu Volvo XH e meu pack de granéis, bitrens e rodotrens, Noma Titânio, aqui no ATS, né, no American Truck, beleza? É, com o tempo eu vou estar adicionando todos os meus mods aqui no American Truck, tá? Mas isso é com o tempo, não é minha prioridade, beleza? E a última coisa que faltou pra mim falar pra vocês aqui, no caso aqui, ó, é na parte gráfica, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó, a gente se perde às vezes. É o início. Tivemos aqui, tá vendo aqui, ó, o antisserrilhado. Olha só pra vocês verem, que legal. É o TA, tem aqui desativado, o SMA, baixo, médio, alto, ultra. Tem o TA e o SMA mais o TA, que foi o que eu deixei, beleza? Temos aqui a afinição aqui do TA também. Tem aqui, é, claridade adaptativa, sempre suave, sempre definitiva, deixei aqui. É, ainda está todo em inglês, né? Ainda não dá pra gente ler muito bem, porque é beta. E, bom, lá dentro do jogo, vamos dar uma olhadinha lá, conferir esses serrilhados. Apesar que esse mod, eu já tinha tirado os serrilhados dele, mas vocês podem ver que a sombra do poste, ó, aparentemente não tá serrilhada, do carro passando ali também não está serrilhada. Vamos dar uma acelerada aqui. Ó, pra vocês verem, ó, a sombra aqui do reboque não está serrilhada. Aparentemente o jogo melhorou só com esse TA. Olha só pra vocês verem, hein? Vamos ver onde que a gente vê mais alguma sombra. Vou pegar aqui de câmera, de câmera zero. Aí a sombra parece que não está mais serrilhada como ela era antes. Eu, particularmente, eu percebi uma melhoria, né? Eu não utilizava aquele TA de terceiros que tem, né? Daquele gringo. Não utilizava mods de gráfico também. Então vamos mudar o horário aqui, só pra gente dar uma analisada. Vou colocar aqui as 16 horas, ó lá, que aparecem mais sombras. Ó, pra vocês verem, ó. A sombra parece que deu uma melhorada boa. Tá vendo, ó, não está serrilhada. Vamos ver aqui a sombra dessa máquina, ó. Aparentemente eu não estou vendo nada de serrilhado. Vamos ver aqui no meu caminhão. Olha lá, aparentemente quase não tem serrilhados. Ó, na cabine. Vamos ver do lado de cá. Ó, a sombra aí, ó, não está serrilhada. Vamos ver aqui no carro que está buzinando pra mim. Aparentemente, rapaziada, melhorou bem, cara. Aparentemente melhorou bem. Ao meu ver, melhorou bem. Se vocês quiserem deixar aí, né, o comentário de vocês. Se vocês acham que melhorou ou não, tá? Eu achei que melhorou, tá? E agora teve mais uma coisa que eu, no caso, que eu testei bem e vi que mudou também. Não tem nada a ver com a jogabilidade, né? Eu cheguei a ouvir isso daí, né, de algumas pessoas. Eu vou falando e a gente vai olhando as sombras aqui, tá? Eu cheguei a ouvir isso de algumas pessoas que ia acabar, no caso aí, né, o complemento de DLC, rapaziada. Eu ouvi que ia acabar. No caso aqui, é assim, né, pra gente fazer um complemento de DLC, a gente tem que pegar todas as DLCs, né, extrair essas DLCs e fazer o complemento, né? Aí o que que acontece? É, pra mim configurar esse reboque, aí vocês estão vendo, ó, pra carga aparecer em cima do reboque, O que que acontece? Eu precisava pegar as configurações de empresa do American Truck, né? Esse mod não tinha configuração pra funcionar o American Truck e eu precisei pegar as configurações. Beleza. Meu jogo, né, eu coloquei meu jogo pra ir pra 1.50, porém, quando eu fui tentar pegar as configurações, eu não consegui. Porque essa nova versão, né, os arquivos, eles vieram bloqueados, né? Antigamente ele já vinha bloqueado, mas era um bloquinho bem fraco. A própria SS, se eu não me engano, a primeira vez que eu baixei, eu baixei lá do blog da SS, que é um extrator. Que era justamente pra extrair a base, né, que é pra gente fazer as edições de mod. E com esse mesmo processo, eu não consegui extrair nada. Nem a base, nem a DLC da Goodyear, nem a DLC da Volvo, no caso a Volvo Construction, né, que é aquele pack de reboques da Volvo. Não consegui extrair a DLC, se eu não me engano é Dragon o nome da DLC, não consegui extrair. Nem com o método, né, do SS Extractor, que foi esse primeiro programa, e nem com o outro método que eu tenho de extração aqui, eu não consegui extrair. Ele veio com um lacre bem forte, né, e eu não consegui vestir, não. Pra mim conseguir as configurações do American Truck, pra fazer esse reboque funcionar no American Truck, eu precisei entrar em contato com um amigo meu, pedir pra ele instalar uma versão antiga. No caso, eu especifiquei pra ele, eu falei assim, ó, pega a versão .47 pra gente testar. Ele foi lá, na versão .47 sim, ele conseguiu extrair, e aí ele só mandou as configurações de empresa pra mim. Porém, as da 1.50 não consegui extrair, rapaziada. Ou seja, a fabricante do jogo, né, a SS, deixou bloqueados os arquivos, digamos assim, com nível alto de segurança, pra gente não conseguir ter acesso aos arquivos. Ou seja, pra fazer o complemento de DLC precisa ter acesso a isso, e agora com esse bloqueio, né, a gente não tem acesso. Não sei se vai aparecer, né, se a própria SS vai disponibilizar uma ferramenta que, né, que permita fazer a extração. Não sei se vai aparecer alguém com um programa muito forte que faça a extração. Não sei como que vai ficar. É que não me ensinei no início do vídeo. Essa versão beta saiu hoje. Até a versão oficial muda algumas coisas, tá? Mas a minha experiência com o jogo, né, com a versão 1.50 de hoje, foi essa que eu acabei de compartilhar com vocês, tá? Gostei demais aí da questão das sombras, né, ó. Parece que ficou muito mais bonita, né, quase não tem serrilhado. Dá pra ver que tem um leve serrilhadinho aqui, ó. Mas é bem pouco, né, em comparação com o que tava na versão anterior. Beleza? Tô colocando aí meus mods pra funcionar na versão, na versão não, perdão, no ATS, né, que não é nada difícil. Com poucas configurações você consegue colocar tanto o caminhão quanto o reboque, tá? É que nem eu falei, isso daí não era meu foco principal. Como eu precisei hoje gravar um vídeo aqui, eu fui e ajeitei isso daí, mas foi muito rápido, beleza? Bom, e é isso daí, rapaziada. Esse aí foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a versão 1.50, tá? Sobre algumas novas funções que vieram. E é isso daí, deixe seu comentário aí, o que vocês acharam aí dessa nova versão, dessa nova versão dos novos menus da ferramenta do TAA, beleza? E é isso daí, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, visita nosso site, é nóis. Tamo junto, aquele abraço com força, valeu e fui!